Pelo menos eu sou o primeiro a cair E já tem gente a postos pra 2018 Vocês três estão por aí? Oxe, Ceará presente Para não apresente Aqui é a internet Aqui é a América Mineira É bom demais Pode ser uma quadra E a turma que subiu neste fim de semana Fez festas impressionantes Olha a recepção em Curitiba pro time do Paraná Olha a recepção em Fortaleza pro time do Ceará Evozão! Bem-vindos à Série A!